Oi gente boa, um assalto entre tantos que acontecem no Rio ou no resto do Brasil me chamou a atenção. Com fuzis, bandidos, assaltam um restaurante na zona sul do Rio. Não é um restaurante, é uma lanchonete, o T-Burger, no Jardim Botânico. As armas empregadas no assalto não justificam o perigo que os assaltantes correm. Vejam, eles entraram com um AR-15 dentro de uma lanchonete. Uma arma dessa custa tipo 50 mil reais no mercado paralelo. Quem arriscaria perder 50 mil reais para ganhar dois, três do caixa de uma lanchonete? Está errado. Não tem lógica nem para os marginais. Isso não é mais uma maneira de ganhar dinheiro. Os bandidos estão querendo ganhar poder, atemorizando a população e enfrentando o poder constituído. O que está acontecendo é uma revolução. Revolução da... É, eles estão tomando conta do país. E a polícia, a autoridade, os governos, municipal, estadual, federal, não se dão conta disso. Ficam disputando um 38 na favela ou até mesmo um, uma AR-15, quando podem impedir a entrada dessas armas nos aeroportos, nos portos, nas estradas. Está errada a política de apreensão de armas. Tanto está errada que botaram Exército Marinho e Aeronáutica no Rio de Janeiro e diminuiu a apreensão de armas no período da intervenção. Está feia a coisa. E alguém tem que tomar cuidado, porque estamos a um passo da Colômbia de uma década atrás. Um passo a 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 passo a